Olha aí pessoal, dia 3 de novembro de 2022, olha aí ó, mais uma bike pronta, ganhamos ela, estava no fundo do quintal, guardadinha, sem utilidade, através das nossas postagens, Projeto Amigos da Consolididade, desde 1998, com total credibilidade, as pessoas interagem e falam, olha, João, vem aqui, eu tenho uma bike que talvez sirva para alguém, vem aqui buscar e dar um reparo nela. Nós temos aqui a parceria da Nova Era das Bikes, aqui em Altamira, parceirona nossa, faz sempre um preço maravilhoso e conseguimos resgatar essa bike, pessoal, ela está no jeito para ser entregue para uma pessoa que sonha em ter uma bike e necessita de ir para a escola, esse que é interessante, ela não é só o vaidade, não é só para ter uma bicicleta não, ela precisa de ir para a escola, pela localidade que ela mora não tem transporte. Então nós precisamos de parceiro, essa bike, ela ficaria mais de 300 reais, aqui na Nova Era das Bikes, essa bike aqui, pessoal, ela vai ficar só apenas 190 reais, e eu preciso de um patrocinador, no qual a gente vai contemplar, esse patrocinador, nas nossas postagens, na hora da entrega, e essa bike vai ser realizar o sonho de uma adolescente que estuda, né, sexto ano e que precisa dessa bike.